Pessoal, observa, presta atenção no que está acontecendo na campanha eleitoral. Vamos dar um exemplo aqui do município de São Paulo, a disputa. Já estão querendo tornar inelegível todos aqueles que vêm de diferente, que vêm com ideias inovadoras, diferentes, para fazer uma coisa diferente, para não ficar a mesma política de sempre, que nunca mudou o Brasil, nem fez nada para levar o país para um lugar melhor. Como a gente tem lá um candidato de direita que está querendo mostrar novas formas de governar para o povo, que está querendo incluir o povo junto na política, para fazer uma política transparente, participativa, que está trazendo ideias novas, de esclarecer a mente da população, de levar a educação em todos os sentidos, para libertar a população, os adversários estão com medo, porque eles querem manter para sempre essa velha política. Então, eles são contra as redes sociais. Por quê? Porque eles preferem fazer as campanhas usando o Fundo Eleitoral, usando o dinheiro público. E esse candidato de direita que está vindo aí, está mostrando que dá para fazer uma campanha sem usar o dinheiro público, apenas mostrando suas propostas, seu programa de governo. E esses outros caras lá não querem perder nada. Tudo que eles puderem fazer utilizando o dinheiro público, eles querem manter. E aí, eles não querem que chegue alguém com ideias diferentes, e já recorreram lá ao Ministério Público Eleitoral, querendo tornar inelegível, querendo tirar do caminho, né? Porque são adversários que eles não querem por perto. Eles querem as pessoas que pensem, que se juntem a eles, né? Em prol de se manter no poder lá. E ele não, ele vai sozinho. Você vê que as pessoas que querem realmente cuidar do país, se não tiver quem fique do lado dele, ele vai sozinho com as ideias dele, e mostra para o Brasil, e as pessoas estão percebendo, estão acordando. Por isso que está incomodando a velha política, né? Então, é... E aí, alega que está usando o dinheiro para fazer com que grupos pela rede social divulguem seus trabalhos, que está sendo feito pagamento para pessoas divulgarem, postarem e compartilharem seus conteúdos. Mas, na verdade, isso se dá de forma automática. As pessoas estão querendo uma oportunidade diferente para o país, né? Começar ali com São Paulo, que é um dos maiores municípios. E se mudar lá, se entrar algo diferente, uma política diferente, mudar ali aquele município, dá para expandir para todo o país, né? Uma forma diferente de governar. E está incomodando os velhos políticos que querem se manter sempre com a população como ela está agora, né? A população, em geral, sempre manipulada, sempre ali, sem oportunidade, sem independência, sem se tornar autônomo, sem se tornar uma população produtora, empreendedora. Apenas uma população, a maioria, dependentes do governo. E eles querem isso. Esses partidos que estão lá, eles querem a população sempre dependente do governo. Para quê? Para uma população dependente, ela também é controlada e comandada por esses governos. Então, esses governos querem isso. Essas políticas velhas, elas querem manter a população ali sobre seu controle. E aí, quem vem com algo diferente, as pessoas divulgam por ter afinidade, por querer algo diferente. Não é porque está ganhando nada, não. Eu, por exemplo, sou daqui do Nordeste, eu estou divulgando muitas coisas, estou falando, estou comentando, porque eu estou vendo que tem alguém, está aparecendo alguém diferente, com ideias diferentes, que pode mudar o nosso país, né? Pode trazer educação financeira, pode trazer empreendedorismo para a mentalidade das pessoas, que pode trazer a mentalidade para as pessoas se tornarem empreendedoras, produtoras, para as pessoas serem autônomas, para as pessoas construirem e administrar riqueza. Então, liberdade econômica, liberdade em todos os sentidos, que é o que a gente precisa. E não de governos concentradores, centralizadores, onde os governos mandam em tudo. O governo, se ele for muito complexo, ele só atrapalha. Então, quanto mais simples, quanto mais deixar o setor privado andar sozinho, mais o nosso país vai andar. E é isso que esses novos políticos estão trazendo aí, de direita. E a gente tem que apoiar. Quem já é apoiador e já tem a expectativa e já sente a necessidade dessas políticas, ele vai apoiar, não precisa. Não é porque ele está ganhando nada para apoiar, não. É porque ele quer algo diferente e ele está vendo uma oportunidade agora. Agora a gente tem as campanhas, as eleições municipais. E a gente pode mudar muita coisa nesse país, escolhendo os candidatos que têm esse pensamento de libertar o país, de dar a oportunidade de a gente ter um país melhor, com pessoas mais esclarecidas, mais pessoas que entendem mais de política, que participam e que produzem para si mesmo e que ajudam, e que construindo algo para a sua vida vai ajudar a construir um país melhor. E a gente tem as campanhas, e a gente tem as campanhas,